Boa tarde, abelhudos do canal. Tudo na paz aí com vocês? Vim conferir umas caixas isca que larguem espalhadas pelo sítio, já surpreso, essa aqui é a segunda já, olha lá, eu não abri a caixa ainda, não sei, mas pela movimentação parece que é uma abelha boa, show de bola né, benção de Deus, mais um enxame aí para a cidade das abelhas, valeu? Compartilha esse vídeo aí, deixa seu like e se inscreva no canal. Deus abençoe todos vocês, tudo de bom para vocês.